Olá, digníssima família brasileira! Eu sou a Clara Aguilar e sejam bem-vindos ao As Claras. Hoje nós vamos mergulhar em um tema fundamental para o bem-estar emocional e o desenvolvimento pessoal. Música Reconhecer as nossas habilidades e conquistas para construir uma autoimagem positiva. Muitas vezes a gente se subestima e deixamos de reconhecer as nossas realizações. No entanto, é essencial valorizar as nossas habilidades e conquistas para cultivar uma autoimagem saudável e fortalecer a nossa confiança. Cada um de nós possui um conjunto único de habilidades e talentos. Às vezes essas habilidades podem passar desapercebidas. Então tire um momento para refletir sobre as suas habilidades. Desde habilidades técnicas até habilidades interpessoais e criativas. Identifique o que você faz bem e reconheça o valor dessas habilidades em sua vida pessoal e profissional. Todas as nossas conquistas, grandes ou pequenas, merecem ser celebradas. Reserve um tempo para reconhecer e comemorar as suas realizações passadas. Isso pode incluir alcançar metas pessoais ou profissionais, superar desafios, aprender novas habilidades ou simplesmente enfrentar os seus medos. Ao celebrar as suas conquistas, você fortalece uma autoconfiança e constrói uma base sólida para uma autoimagem positiva. Muitas vezes somos nossos críticos mais severos. É importante desafiar pensamentos autocríticos e substituir por uma perspectiva mais positiva. Em vez de focar no que você não fez ou nas falhas percebidas, concentre-se nas suas realizações. Lembre-se de que errar faz parte do processo. A prática de gratidão pode ser uma ferramenta poderosa para construir uma autoimagem positiva. Reflita sobre as coisas pelas quais você é grato. A gratidão nos ajuda a manter uma perspectiva positiva e reconhecer o valor das nossas próprias habilidades. É essencial reconhecer as nossas conquistas e fortalecer a nossa confiança. Celebre as suas conquistas. Desafie a autocrítica e pratique a gratidão. Você está investindo no seu bem-estar emocional e no seu crescimento pessoal. Lembre-se de que você é único e muito valioso. E as suas habilidades e conquistas merecem ser reconhecidas e valorizadas. Então vá em frente, abraça a sua grandeza porque você merece. Esse foi um vídeo para lembrar de que você é importante. Então se você tem uma pessoa importante para você, encaminhe esse vídeo para ela. Beijo e até o próximo vídeo.